E aí turma, tudo bem? Bem-vindos ao canal Vitor Hugo, tudo sobre carros e manutenção automotiva. Galera, a ideia do vídeo de hoje é tirar a prova aí, mais uma vez, sobre essa questão de remover o cloro da água para usar essa água no sistema de arrefecimento, né? Eu vou deixar o link do vídeo aí em cima na tela, sobre o primeiro vídeo que a gente fez, sobre como remover o cloro da água, né? A gente fez o teste para ver se fervendo a água saiu o cloro, né? E como não remove o cloro da água fervendo ela, a gente fez o teste com um filtro de carvão ativado, né? E algumas pessoas aí reclamaram que em um dos copos aí eu utilizei uma gota a mais ou a menos desse reagente que é para testar. Então hoje eu quis refazer o teste, né galera? Para lembrar vocês mais uma vez, o produto é esse aqui, é ortotolidina, né? Ele é um reagente para testar a quantidade de cloro que tem na água. Todo mundo que tem piscina em casa tem esse produtinho aqui para testar o cloro na água, né? Então vamos refazer o teste mais uma vez, porque aqui a gente está vendo que a gente tem a torneira, nós estamos aqui na lavanderia, né? Aqui a gente tem a torneira da água que vem da rua, né? A água da Corsã, aqui no Rio Grande do Sul, e aqui a gente tem um filtro com carvão ativado que remove praticamente todo o cloro da água, né? A gente sabe que a água que vem aí da Corsã, ela é muito boa em vários aspectos, né? Ela respeita limites impostos por lei, mas infelizmente a quantidade de cloro para evitar bactérias e tal, né? Na água, infelizmente está vindo muito acima do que seria o ideal para a gente beber. E também acima do ideal para ser colocado no sistema de arrefecimento dos nossos carros, né? Que a gente sabe que o cloro, ele reage aí e corrói a maioria dos metais, né? Então vamos refazer o teste aí, chega de papo. Vamos pegar aqui a água do filtro, né? Vamos ver se eu consigo não... Então está aqui a água do filtro e aqui a gente vai pegar a água da torneira, né? E para tirar a dúvida dessa vez, eu vou colocar 5 gotas do reagente em cada copo. Então vamos tentar enquadrar na câmera aqui, né? Vamos virar o produtinho. Então essa aqui é a agrofiltro. 1, 2, 3, 4, 5 gotas. Para mostrar para vocês que a quantidade do produto não é relevante. Ele reage de acordo com a quantidade, independente da quantidade de gotas que eu colocar. Se eu colocar 1 ou 5, o resultado vai ser o mesmo, né? E aqui a gente tem a água da rua, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês estão vendo como a água já começou a ficar amarela? Então agora vamos mexer bem aqui, ó. Vocês conseguem ver que a água do copo da esquerda está transparente. E a água do copo da direita ficou bem laranja, tá vendo, galera? Deixa eu pegar, aproximar os dois aqui da câmera. Tá vendo a quantidade? Para quem tem aquele kitzinho, vocês sabem que isso aqui está acima de 5, 6 ppm de cloro, que é partes por milhão, né? E quando o ideal para a gente beber era não mais do que 1 ppm. Mas enfim, por isso que eu tenho um filtro de água aqui na minha casa para proteger, além de poder usar água no arrefecimento do meu carro para proteger a saúde da minha família. Então vamos jogar as duas fora e vamos refazer o teste novamente. Que aqui, como diz o ditado, né? A gente mata a cobra e mostra o pau. Vamos lá. Vamos pegar mais água do filtro novamente. E agora vamos pegar a água da torneira. Novamente. E dessa vez, galera, eu vou usar duas gotas do produto, como eu fiz no outro teste, para a gente visualizar que o resultado vai ser o mesmo. Então vamos pegar aqui a água do filtro. Vamos tentar. Eu estou olhando aqui na máquina. Então, ó. Uma gota caiu. Duas gotas caiu. Pegar a água da torneira. Mais uma vez. Deixa eu enquadrar aqui na tela da máquina. Uma gota caiu. Duas gotas caíram. Então vamos mexer a água novamente. Para o reagente misturar bem na água. E aqui, mexer novamente. Estão vendo, galera, aqui com duas gotas ou cinco gotas do reagente, o resultado é o mesmo? Então, eu não sei se na câmera, galera, está dando para ver, mas aqui a água fica levemente, mas assim, ó, muito pouco amarelada, né? Revelando que um pouquinho de cloro, menos de um ppm, o filtro ainda está deixando passar. Logicamente, até está na hora de trocar o meu cartucho. Ele tem mais de um ano de uso. Então, ele vai perdendo eficiência com o tempo, né? E aqui, a gente consegue observar o copo da direita, bem laranja, como no outro teste. Então, mais uma vez, galera, não querendo estender muito o vídeo, mostrando para vocês aí, refazendo o teste, para tirar qualquer tipo de dúvida, né? Sobre o teste anterior. E mais uma vez aí, mostrando para vocês como a água da torneira, né? A água da rede pública, que vem com bastante cloro, não pode ser colocado no sistema de arrefecimento no nosso carro, porque ele pode, no caso, fazer reações, no caso, e corroer os metais, alumínio e coisa e tal. Principalmente o alumínio e o ferro do sistema de arrefecimento, do bloco, do motor, radiador e tal. E também, como é importante para a nossa saúde, a gente beber uma água sem cloro, beleza? Não queria me estender muito, galera, como eu já falei. Então, grande abraço para vocês aí. E qualquer coisa, deixa um comentário no vídeo aí, que a gente segue conversando, beleza? Valeu, até na próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri